O que o Bolsonaro decidiu atacar, atacou hoje, o Vítcio, o ataque, a Polícia Federal, aparelhada com o Bolsonaro, foi na casa do governador do Rio de Janeiro. E os próximos, falei no vídeo anterior, Dória, Rodrigo Maia, Joyce Hasselman, Mandetta, todos eles estão no meio da investigação da Procuradoria-Geral da República. É, uma investigação que começou com um dossiê feito pelos aliados do Bolsonaro, que passou pelas mãos do Jack Bolsonaro esse dossiê. É, uma confusão danada. Por quê? Barroso assumiu o TSE. Barroso, Lava Jatista. Há três ministros do STF que são Lava Jatistas. Fachin, a Vaza Jato mostrou o Deltan falando, ah, Raul Ru, Fachin é nosso. Barroso, que teve conversas com o Deltan Dallagnol, muito amigo do Dallagnol e do Moro. E o Luiz Fux, que teve encontros secretos na XP e que também, como o Sérgio Moro falou, em Fux We Trust. Ok. O Fux é o próximo presidente do STF. Saiu covardão do Toffoli entre o Fux. Em Fux We Trust. Palavra de Sérgio Moro. Olha só. Amigão do Sérgio Moro ali. No TSE, outro amigo do Sérgio Moro, Barroso. Barroso já falou que a cassação de chapa vai entrar na pauta. Ele vai esperar a hora certa. E tenha certeza, esse é o mesmo pessoal que distorceu a lei, que mudou a constituição em 2016 só para poder prender o Lula depois. Eles jogam xadrez, eles não jogam damas igual o Bolsonaro. Eles estão pensando lá na frente daqui meses e meses. Então, calma. Esse pessoal aí, que antes era inimigo da esquerda, agora está do nosso lado. Não são pessoas que eu gosto, não são amigos, mas estão contra o bolsonarismo. São aliados por hora. Pois bem, o Barroso falou que vai colocar na chapa. O Bolsonaro ontem foi na PGR e se encontrou com o Augusto Aras. E depois ele foi se encontrar. Bolsonaro se encontrou com os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ele se encontrou com os chefões das Forças Armadas e com o Ministro da Defesa. Foi almoçar com eles. Nesse encontro, o Bolsonaro falou. Olha, eu quero soltar uma nota. Hoje, mais tarde, uma nota pública, uma nota para a imprensa. O que eu devo falar? E o Bolsonaro, a gente sabe. Quando o Bolsonaro tem algum... Os generais estão em volta dele, que às vezes comentam. O Bolsonaro vai, vai, vai para cima. O Bolsonaro vai para cima, quando eles mandam ir. Mas, quando o Bolsonaro vê que está sem apoio, ele fica murchinho, murchinho. A nota do Bolsonaro, assim, em resumo, foi assim. 1. Todos temos que nos unir. 2. Sou inocente das acusações que o Sérgio Moro faz. Isso ele tinha que colocar na nota, é claro. Era uma nota de defesa. 3. Respeito à democracia. Respeito 100% à democracia. 4. Respeito às instituições. Respeito ao Poder Judiciário. 5. O Poder Judiciário e Legislativo tem que ter autonomia. Eles têm autonomia. O Bolsonaro fez uma nota recuando. Mas, foi um recuo de... Não de um passo. Foi um recuo de 100 passos para o que ele tinha falado 2, 3 dias antes. Então, a nota oficial do bolsonarismo é um recuo muito grande. Porque o encontro dele com os chefes das Forças Armadas não foi bom. Não foi. Eles devem ter falado exatamente o que ele escreveu ali. Ó, você tem que respeitar a democracia, o Bolsonaro. Por quê? Muita gente fala, mas o Bolsonaro está aparelhando os militares. Calma. O Bolsonaro está aparelhando alguns militares. As Forças Armadas não são como se fosse um robozão. São dezenas de milhares de pessoas. O Bolsonaro dá emprego para uns. Os que não têm emprego falam, pô, mas eu não ganhei nada. E tem outros que, mesmo tendo emprego ali, falam, mas eu não estou de acordo com isso. Você está roubando dinheiro público. Você está fazendo o Bolsonaro completamente errado. Eu estou aqui no governo hoje, mas amanhã você me frita, igual fez com o general Santos Cruz. Não, não. Está cheio de gente que está lá no governo, ao lado do Bolsonaro, mas não confia nele. Mas não confia nada nele. Nem em jogo de para ou ímpar o cara não confia no Bolsonaro. Então, o bolsonarismo está tentando avançar, avançar, mas os comandantes das Forças Armadas falaram, calma, meu irmão, calma, murchinho, pianinho, pianinho. E o Bolsonaro ficou pianinho. E aí o que aconteceu? Ele falou, pô, hoje é o depoimento do Paulo Marinho. Olha só, Bolsonaro foi lá e não teve uma resposta positiva dos chefes das Forças Armadas. O Barroso assumiu o TSE e falou que vai colocar a cassação da chapa na pauta. A investigação que pode levar ao afastamento do Bolsonaro, hoje é o depoimento mais importante, que é do Paulo Marinho. O Flávio Bolsonaro, para quem não sabe, o Paulo Marinho é suplente do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro pediu acesso ao depoimento do Paulo Marinho. Esse processo de Sérgio Moro contra o Bolsonaro, que é onde começou toda a confusão, é público. Está sendo tornado público. Só que o depoimento do Paulo Marinho não. Por que não? O Sérgio de Mello falou. O depoimento do Paulo Marinho, bem como quais operações policiais ou diligências que sejam tomadas a partir desse depoimento, serão mantidos em sigilo. O Paulo Marinho fala alguma coisa que incrimina o Bolsonaro. E mostra provas. Ele falou que tem prova que vai mostrar. Ele falou. Aí não sou eu, Thiago. É o Paulo Marinho. Ele falou. Se ele mostra a prova, a Polícia Federal vai ter que agir. Vai ter que fazer busca e apreensão. Talvez prisão. Seria ótimo se fizesse algumas prisões. Principalmente do Queiroz. Mas busca e apreensão, prisão, talvez quebra de sigilo, alguma coisa para investigação, para investigar as denúncias dele. Isso não pode ser tornado público. Porque se for tornado público, as pessoas investigadas, elas vão saber. E aí elas vão saber em que pé está a investigação. E elas vão tentar obstruir a justiça, esconder provas. No caso, se for prisão, busca e apreensão, destruir as provas ou fugir. E coisa do tipo. Agora o Bolsonaro está com uma venda nos olhos. Ele está no escuro. Ele não sabe o que vai acontecer hoje. Esse é o tamanho do desespero do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tentou de novo acesso ao depoimento. E o STF de novo falou. Não. Você não vai ter acesso ao depoimento. Por quê? Porque quando a Polícia Federal agir a partir desse depoimento, vai agir contra o Flávio Bolsonaro, contra o Queiroz e contra os aliados do Jair Bolsonaro. É contra eles que a Polícia Federal vai agir. Não vai ser contra o Sérgio Moro. O Bolsonaro, a gente sabe que ele não finge. Quando o Bolsonaro pode dar um passo rumo ao autoritarismo, ele dá o passo rumo ao autoritarismo. Ele não finge. Ele nunca fingiu. Ele vai. Ah, eu posso? Então eu vou. Ele não foi. Porque os comandantes das Forças Armadas não deixaram ele. Muita gente até acha que o Jair Bolsonaro está sendo perseguido. Até acha que o Jair Bolsonaro está sendo perseguido. Mas acham que o Flávio Bolsonaro é um criminoso. Que o Flávio Bolsonaro é como se fosse o câncer do Bolsonaro. Tira o Flávio Bolsonaro. Vai sozinho porque ele é bom. Muita gente acredita no Bolsonaro, mas não acredita no Flávio. Muita, muita gente. Então eles estão lavando as mãos para o Flávio. Dane-se o Flávio. Mas nesse caso de interferência da PF, o Jair Bolsonaro está no meio. Vai ficar vendo o sol nascendo quadrado. Talvez não agora. Talvez não o Jair Bolsonaro. Mas os filhos dele é bom começar a se preparar para ver o sol nascendo quadrado. Ou como o Bolsonaro falou na reunião ministerial. Se preparar para fugir do Brasil. Só tem um problema. Não dá mais para ir para Miami. Porque os Estados Unidos não aceitam voos vindos do Brasil. Não aceitam mais brasileiros. Os europeus também vão ser os próximos a não aceitarem brasileiros. Eu não sei para onde que o Bolsonaro vai fugir. Talvez Israel aceite o Bolsonaro. Fica a dica. Já pode ir agora. Já se adianta. Vai agora já. Vai. Gostou do vídeo? Curte. Compartilha. Se inscreve no canal. E vamos para cima deles. Se inscrever no canal é importante. Compartilhar é importante. Vamos dar o último empurrão. Que eles estão caindo. Falou.